Natália Ponte foi inocentada e o promotor do caso, Marco Túlio Nicolino, não vai recorrer da sentença. Esse depoimento aconteceu na sexta-feira, quinto dia de um julgamento que terminou no sábado. Ela foi interrogada horas antes de Guilherme Longo. O padrasto do menino Joaquim também foi ouvido por três horas. Ontem a gente mostrou alguns trechos desse interrogatório. Hoje você vai ver que Guilherme Longo desafiou a promotoria em vários momentos. Afirmou que não matou o menino e começou sendo avisado de que ele não estava em uma entrevista. No julgamento de mais de três horas, Guilherme Longo respondeu a perguntas do promotor Marco Túlio Nicolino. O Ministério Público sempre defendeu e as investigações apontaram que Joaquim foi morto por uma dose excessiva de insulina aplicada pelo padrasto. Antes de começar o interrogatório, Guilherme foi advertido pelo promotor. As doses de insulina que desapareceram da caneta de Joaquim, Guilherme afirmou ter se aplicado nos momentos de abstinência do uso de cocaína. E se confundiu a explicar quantas doses teria usado. O senhor disse várias vezes que foi ouvido, e essa foi até uma sustentação da defesa durante todo o processo, que o senhor se fez uma auto-aplicação. Uma hora o senhor falou 27, outra hora o senhor falou 30 doses de insulina rápida. Hoje o senhor está dizendo aqui, em completa desconformidade com o que foi dito anteriormente, que foram várias aplicações de insulina. Algumas, né? Algumas, algumas. O senhor disse uma de 30, que o senhor rodou o mecanismo lá e foi a 30. E as outras? O procedimento era o mesmo. 30 também? Eu disse para o senhor que eu não lembro, porque eu giro o êmbolo. O senhor falou que gira e vai até no fim? Próximo, então 30, 27, 29... Tá, certo. Então foram várias? Algumas. Várias são quantas? 10, 15? Não, não foram. Algumas quantas? Algumas, não lembro. O senhor nunca informou isso antes? Tudo bem, eu estou informando. Eu estou informando agora. Certo. Guilherme afirmou que a insulina aliviava a dor no corpo quando o efeito da droga passava. Ao mesmo tempo, a queda brusca de glicose no sangue provocava forte dor de cabeça. A solução para isso ele encontrou na cozinha de casa. Doce de banana. No nosso armário, nós tínhamos um armário de comida na cozinha e depois das mudanças, nós precisamos separar o que era açúcar, o que não era, para não ficar ao alcance do Joaquim. Nós tínhamos um pote de banana, um pote de doce de banana nesse armário. Eu peguei esse pote, eu fiz a aplicação e queria saber o que ia acontecer. Eu ia esperar o efeito. Assim que eu me sentisse meio mal, eu ia comer uma banana e tudo bem. Um doce de banana e beleza. Para Guilherme, usar insulina era o mesmo que cocaína. Sempre que o senhor aplicava essa super dosagem de 30, o senhor então estava correndo um risco de vida e aí o senhor ia lá e comia um açúcar, comia uma banana e resolvia. O uso de cocaína te traz risco de vida? Hã? O uso da cocaína te traz risco de vida? Claro. Então eu corro esse risco, eu não. Claro, claro. Então eu corro esse risco da insulina também. Em 2016, a Record TV esteve na casa de uma jovem de 19 anos. Era secretária na empresa de um amigo de Guilherme. Os dois tiveram um relacionamento no período em que o padrasto de Joaquim ficou em liberdade. A garota engravidou e optou por abortar. O caso foi confirmado por Guilherme. Ele disse ao juiz que os encontros aconteciam na casa dos pais dele. Ela tinha em torno de 19, 20 anos e eu reiniciei um relacionamento com ela. Ela sabia da situação, ela me acolheu, se aproximou, eu não podia sair, então ela frequentava a minha casa. Isso me deixou muito chateado que o que vai acontecer... Ela engravida, tá? Ela engravidou. E não era esperado, não era planejado. E foi uma situação delicada, porque ela é muito nova também. A família dela, ela estava comigo, mas a família não apoiava o relacionamento, tá? E... Bom, ela falou que não ia ter criança. E ela falou que não ia ter criança, não ia ter criança. Eu falei, meu, não faz isso. Tenha criança, se você não quiser, eu assumo. E tal, não, eu não quero, eu não vou ficar grávida, eu não vou. Parece que a irmã dela já tinha passado por um procedimento parecido. Ela tinha uns chás, algumas coisas que tomava. Logo no começo era abortivo. Eu falei, meu, não faz isso. E ela foi e fez. No período em liberdade, Guilherme também disse que procurou emprego. E era desclassificado ao ser reconhecido nas entrevistas. Afirmou ainda que também foi impedido de treinar na academia que frequentava. Eu chego nesse lugar, treino, uma mulher do meu lado, na esteira, fala que eu te conheço e tal. Eu falei, não, acho que você não me conhece. Aí pergunta se eu moro em tal lugar, se eu estudo em tal lugar. Enfim, na hora não ficou reconhecido, não me reconheceu. Só que eu saio, naquele mesmo dia, eu recebo uma mensagem dele pedindo para não participar da academia dele, que ele vai me devolver integralmente o valor. Porque ele estava num ponto novo, as pessoas tinham reconhecido, ele estava com medo de perder clientes. Como sempre foi estratégia da defesa, Guilherme questionou o trabalho da polícia, que, segundo ele, o transformou antecipadamente em assassino. Todo o trabalho feito, a conclusão equivocada, põe eu como autor do crime. E eu não sou. Infelizmente, a polícia, infelizmente não, né? Infelizmente, por ela ter fé pública e divulgar um ato que não é verdade, um fato que não é verdade, no imaginário popular, eu sou o assassino. Segundo o promotor, o resultado do júri popular, que condenou Guilherme a 40 anos de prisão, e inocentou Natália Ponte, reafirma o trabalho assertivo das instituições. O resultado foi o esperado, o trabalho de todos os envolvidos, profissional. Os jurados estão de parabéns, ficaram longe de casa, ficaram sem contato com o mundo exterior, prestaram bastante atenção no que a acusação falou, no que a defesa falou. Foram muito também importantes, ao entender a prova pericial, a prova pericial foi repetida em juízo e foi explicada de maneira muito convincente aos jurados. Então, eles tiveram um amplo leque aí de opções, de provas, para poder entender a sistemática de como tudo aconteceu. Então, realmente, todos os envolvidos no processo estão de parabéns. O advogado de defesa de Guilherme Longo, Antônio Carlos de Oliveira, já recorreu dessa sentença, que condenou Guilherme Longo a 40 anos de prisão, pela morte do menino Joaquim. Obrigado.